Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, vídeo 2, vídeo 2 não, dia 2, vídeo 2, cara, ontem tive tanta reunião que minha bateria social acabou 2 horas da tarde e eu não consegui mais gravar, e agora estou chegando aqui no evento de novo, vamos começar o segundo dia e o último dia de Blockchain Hill, tem alguns side events, ainda, aqui ó, ainda teremos este ano NFT Brasil, tá, dias? 12 e 13 de setembro, 12 e 13 de setembro, estaremos na NFT Brasil, na Bienal em São Paulo, vai ser um puta de um evento, cola lá com a gente, Bobzinho? Vai estar também, vai ter arte, cultura, skate, música, blockchain, fumaça pra caralho, cola todo mundo, vambora, peguei desprevenido aqui, até já, então é isso, cara, agora, segundo dia, né, pô? Hoje parece que está mais tranquilo, ou eu estou chegando muito tarde, né, chegar mais tarde, tem a vantagem de estar um pouquinho mais tranquilo, vambora, vamos subir, ó, o Milcão já está me perguntando onde eu estou, o Milcão já chegou, Bora, vamos dar um geralzaço no evento, não tomei nem café da manhã ainda, a cara é de sono só, tá, eu dormi três e meia da manhã, fiquei focado no Azaete, Red, ontem da galera que não está chegando, vambora. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no evento, vamos começar por aqui, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, nós temos o UFC, está por aqui, ó, UFC, o que é isso aqui? O UFC, UFC e, peraí, peraí que isso aqui eu não tinha visto, não tinha, eu não tinha conhecido isso daqui não, UFC e V-Chain, diferenciado, bem diferenciadinho. Bom dia, tudo bom? Hoje, hoje o morning, vai frente. Falei, eu vou entrar, estava lá pelando, já encontrei o filme, já falei, hoje eu vou entrar e vou gravar. Qual é? Fui cumprimentar, deu as costas? Opa, já estava vai aqui, vai vir lá, vai vir lá. Prazer, foi coxa? Prazer, coxetinho, tô brigando. Vamos lá, aqui, passamos pelo UFC, tem a XDC aqui atrás, vamos lá. Vou mostrar um pouco pra vocês O que nós temos aqui Noses Pay Uma solução de pagamento aqui De cartão Um cartãozinho Não conheço, mas interessante Legal ver mais adoções IVEP O app que conecta influenciadores A sua marca Vou colar aqui Fireblock Deixa eu ver Vou dar uma geral com vocês aqui A polka dot Tá por aqui também Ó Olha aqui Ó Por favor, fale seu nome Meu nome? O oficial ou não oficial? Não, não oficial O oficial é a faraó O que você está fazendo aqui na feira, faraó? Eu tô aqui no stand onde eu trabalho Na XK Labs Ó Conte-me mais um pouco sobre A gente é uma software house A gente faz produtos na blockchain E aí outras coisas também Mas é O nosso corte aqui hoje é blockchain Ó Chama Não Quem viu Quem viu Quem te viu Quem te vê Tava lá no chat Nossa Deixa eu rodar Tô filmando Já volto Já Eu tô pegando todo mundo de surpresa hoje Cara A galera nem tá vendo eu chegando Só tô jogando a câmera na cara de todo mundo A galera fica Oi? O que? Então aqui ó Temos a Ripple Ripple tá rolando várias açõezinhas aqui Dando vários sorteios A OKX tá aqui A OKX Estamos por aqui A Solana Pra quem gosta da Solana Também veio Marcou presença este ano Aqui Os caras já estão se encontrando de novo É o BitGet aqui ó Que eu destruí o Luca ontem Humilhado ontem Não queria falar nada não Mas Dei uma humilhadinha leve nele Tranquila Ripple marcando presença também Ripple zona Temos aqui Alguns palcos Cara É interessante o evento É legal Pra caramba Principalmente Pra conexão Belezinha Tranquilo Olá Olá Pessoal da Binance Aqui Olha quem tá aqui E aí E aí Lindão E aí Lindão Oi Tomou uns drinks ontem Não Não bebo Você não bebe Não bebo Mas tô comendo Comendo Sensacional E aí O que esperamos OKX 2024 25 Crescimento No Brasil Ótimo A gente vai Já acabamos de lançar Um novo produto também A gente espera Consolidar a nossa posição Aqui no Brasil Fechar a parceria Com pessoas importantes Do setor cripto E acabamos de lançar O Jumpstart Também Que é um produto Que a gente espera Que vai fazer um impacto Muito forte no Brasil Não tem um player local Aqui brasileiro Oferecendo Pra você entrar Em novos projetos Projetos que ainda não Foram listados Na plataforma Receber Airdrop Desses tokens Então acho que é algo Muito legal Pra quem curte Esse tipo de iniciativa Muito legal Muito legal Nicola Obrigado por tudo Prazerzão E vambora Bora crescer Bora buildar Bora pra cima Temos aqui agora Flowzão aqui No meio Ó quem tá aqui já Arthurzão Bom dia E aí Cansado né Um pouquinho Sem relaxar Arthurzão Da OKX Ele é responsável Pelo marketing Social media É o Arthur Eu acho que é isso O pessoal É muita gente boa Da OKX Mas muito Muito É o extremo Agora Olha lá Trabalhando Olha quem tá trabalhando Ela não para 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 E Lupe Ela não para Não adianta Aonde você passa Salve, galera do Fecoxa! Como é que você tá, querido? Tô bem, e você? Tô bem, olha que lindo esse cordãozinho, né? Galera, galera tá bem em back aí de identidade visual, né? Graças a Deus, né? Não, graças a Deus. Estamos nos profissionalizando, estamos crescendo, buildando, né? Elô, você tem noção que em 2021 a gente tava num podcast, né? Trocando ideia de Axie, eu falando que a XS ia chegar a 3 doll e você quase me mandando tomar no... E estamos aqui, cara. Olha o crescimento disso. É, tá insano, né? A blockchain é maravilhosa ou não é? Lógico que é maravilhosa, né? A gente hoje é maravilhosa. Ah, pronto. Elô, né? Trex, bora. Bora. E aí, Elô? E aí, querido? Toma aí. Tô rodando, tô gravando. A gente se fala. Cara, às vezes eu acho que eu tenho Alzheimer, porque é muito doido isso. Um monte de galera troca ideia com você e eu não sei quem eles são. Eu vivo, às vezes, numa vila que eu sou conhecido e eu não conheço ninguém, sabe? É estranho. É muito estranho isso. Binance, aqui, um standzinho legal. BNB Chain, né? Vamos lá na galeria de arte, vou mostrar pra vocês a galeria de arte que temos aqui. Uma exposição de arte que tá rolando. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma exposição da RDA, Rio Digital Art. Interessante. 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 Aqui, ó. O Kx. De novo. Aí, ó. Toda a história deles, os patrocinados. Fórmula 1, né? Ah, o Kx. Se vocês não contrataram, eu vou na Fórmula 1 de qualquer jeito atrás de vocês, tá? Vocês não vão escapar tão fácil. Assim, não. Pessoal da Tify Aqui rolando Algumas coisinhas, legal Galera buildando forte ali nessa Tify Grande Beat Noob Já tá aqui, ó Ai, puta que pariu Olha a rodinha Pra falar mal de nó E gala, porra Galera, já vem Bom, cara, fiquei uma hora conversando Batendo papo agora aqui Ó pessoal da Tify Aqui, tô por aqui Marcado presença, ó, ó quem tá aqui Ó o Jean Tranquilo, rapaziada E aí? Tranquilo Tô aqui, tô gravando Antes que vocês briguem comigo, tô gravando E aí? O Jean falou que O lutador do UFC tá aqui Vamos lá ver Vamos encontrar a galera Ah, o Lutador do UFC Então senhoras e senhores Esse é o Blockchain Hill Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Não esqueça de comentar, curtir E... Blockchain Hill Vejo vocês ano que vem Bora Valeu Senhoras e senhores Olha quem acabou de chegar no evento E já tô indo embora Verdade Então... Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Não esqueça de curtir, comentar E até... Eventos ao topo aí, iniciando Foi melhor que ano passado Até Blockchain Hill 2025 Sim, 25 Isso Ih, calma aí Ele vai me levar Ah, ó galera Ele vai me levar pra Singapura, tá? Prometeu aí Prometeu Vou pra Singapura Será que a gente vai pra Singapura? Ou Argentinã Vou ler rapidinho Vota Comenta Qual evento devemos cobrir NFT Brasil Argentina ou Singapura? E manda donate pra pagar a viagem É nóis Valeu Falou